O que aliás diz o documentário Discover Channel Reencarnação, Histórias Best Lives, Histórias of Reincarnation Mais um trabalho científico Das pesquisas do Dr. Ian Stevenson, Dr. Jim Tucker Na Universidade de Charlottesville, na Virginia Mais de 2.400 casos De crianças que lembram de vidas passadas Muitas delas trazendo marcas de nascença Cicatrices, não somente lembranças Vale a pena conhecer esse trabalho Então nós temos que compreender Eu estava falando sobre o que mesmo, pessoal? É para saber se vocês estão prestando atenção Das diferentes necessidades Então, lá no Oriente nós estávamos precisando daquela mensagem No Oriente Médio nós certamente fizemos a mensagem do profeta Malmé E quem conhece o Corão sabe que são leis, que são regras Que é um tratado de amor O problema não é o Corão Nós pegamos a Bíblia e promovemos as cruzadas Doze cruzadas, milhões de jovens, crianças até juntando-se aos exércitos para morrerem E para matarem em nome daquele que apenas amou Baseados nas Escrituras Sagradas Promovemos quase 600 anos de Inquisição Em nome do Pai de Amor e do Corão O problema não é a letra Porque somente a letra que mata Temos que atentar para o Espírito que vive e que nos convida Paulo de Tati Então o problema não é o Corão Mas são os fundamentalistas Que se detêm Que se acreditam donos da verdade E aí no Ocidente nós temos Mais de 1.200 demorações cristãs diferentes Incluindo a doutrina espírita Que tem toda a sua moral baseada no Cristo de Deus Qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia Indaga, encartete as entidades demerandas da codificação E na questão 625 elas respondem Jesus Então toda a moral espírita é a mesma moral cristã Apenas com o estudo mais detalhado acerca do mundo espiritual Se nós substituímos a palavra Espírito bom por anjo Por espírito mau por demônio Nós vamos ter mais de 90% de similitude com a doutrina católica Se nós compreendemos a palavra ressurreição Que acreditamos sim que aconteceu que Jesus reapareceu Ao final do terceiro dia sim, acreditamos Ressurreição não exclui reencarnação Confiem perfeitamente Se nós fizermos isso também Nós vamos encontrar Quais as poucas diferenças? As penas eternas do inferno Que jamais termina O Espiritismo vem dizer que não Que apenas uma força de expressão Quando Jesus nos fala da gerena do fogo eterno Que era justamente aquele fogo Que ficava aceso Queimando o lixo da cidade As cidades eram encasteladas Era jogado de lá de fora Queimado E portanto ele estaria sempre aceso Então ele nos fala Do mesmo modo como nós dizemos Porque ele usava palavras com muita força Para nos chocar Usava palavras muito vigorosas Para nos fazer despertar Porque palavras doces não começam Mas palavras vigorosas Mas palavras vigorosas nos fazem despertar Então ele dizia que suas palavras não passariam Pesas eternas Se eu pudesse passar Então ele fala Do mesmo modo como nós dissemos Ah, hoje eu peguei uma fila lá no INSS Interminável Pesas eternidade na fila do caixa É uma força de expressão Para dar mais vigor às nossas palavras Então o Espiritismo vem dizer que Deus Que é perfeito, único, soberanamente justo e bom Imaterial Um Deus que nós não temos nem condições De compreender a sua grandeza É como tentar dizer para o cérebro de nascença Como é que são as cores do arco-íris Nos diz o livro dos Espíritos Nós não temos palavras Nosso vocabulário é pobre, é demais Para escrever aquele que é eterno Que não teve início Não terá fim E assim vem nos falar Que nos apresentar a Deus Não mais aquele Deus seminário do Antigo Testamento Não mais aquele Deus Jeová e a fé Que na verdade é um Espírito É um Elohim É o Espírito protetor do povo de Israel Naquela época Ele se declarava o Senhor dos Exércitos de Israel Mandava passar ao fio da espada As tribos inimigas Aqueles que não compartilhassem da crença judaica As mulheres, os homens As criancinhas E até mesmo os animais Ao fio da espada Jesus ao contrário Vem nos apresentar o Deus de Amor Aquele povo antigo O bruto necessitava sim De uma leitura Como nos apresentou O legislador Moisés Se empresário Olho por olho Deite por dente Regras severas Para o povo rebelde Que tinha que ser Conduzido Sobre o tacão do medo Mas com a humanidade Já está um pouco melhor Fazer por mim Jesus vem nos apresentar Um Deus de Amor Um Deus de bondade Um Deus de misericórdia Duas vezes ele fala Que no mesmo evangelista Uma das poucas passagens repetidas Que já viu Misericórdia é terra E não sabe a Deus Misericórdia é terra E não sabe a Deus E então o Espiritismo vem dizer Que Deus não cure Que Deus não castiga E Edvaldo Pereira Franco Exclama Como pode a suprema inteligência Do universo Castigar a ignorância Como pode aquele Que é todo amor Castigar a simplicidade Deus não castiga Deus não pune Deus ama meus amigos Nos ama tanto Que nos deu O vida e a Bíblia Nesse estágio E o que nos encontramos Porque já estagiamos Em outras faixas E a partir desse instante Nos convida Para cegar o amor Porque se a verdura É livre Mas a colheita É a vida Então Allan Kardec Vem nos falar Da lei de causa E o tempo Jamais usou a palavra Karma na qualificação Sempre tento dizer Lei de causa E o tempo Mostrando que no Espiritismo Não tem karma Não Porque karma Para nós ocidentais É algo negativo É algo ruim Quando para os hindus Para os indianos Para os orientais Karma significa ação E como eles acreditam Na ação e reação O karma também pode ser positivo O karma De vocês A frequentarem Auxiliarem Nesta casa de relação Em títulos Venecentes Cada lágrima enxugada Cada criança Parada Cada pessoa Que é atendida Socorrida Liberta Da obsessão Da depressão Do suicídio Das drogas Dos vícios Tudo será levado De confiança Então a Lancardete Prefere usar Essa expressão De rival Mostrando que O nosso karma É dinâmico Ou seja O bem que nós fazemos Hoje Modifica o nosso karma Como nos diz Emmanuel O bem que fizeres Aqui na terra É ter uma advogada De qualquer parte Como nos diz O próprio Cristo O que me tomou Seus pecados Para o perdoar E Deus Insiste Na sua epístola Acorda